A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 E aí está o ataque do Beira Mar, Ricardo Souza Pé esquerdo a tentar colocar e a conseguir em Rui de Louro Ricardo Costa na proteção, cruzamento para Nuno Ricardo Souza, frente a Jó de Costa Este é o remate perigoso É claro, de Ricardo Souza É, de Rui de Louro, portado pelo Pedro Emanuel É, de Ricardo Souza, a encontrar, de Ricardo Souza É Ricardo Souza, bom trabalho Ricardo Souza Vai lá passar Rui de Louro Pode ser perigoso o cruzamento E o corte de costinha Ricardo Souza, criar perigo E Nuno a ver a bola passar junto ao posto Aí está, Ricardo Souza A bater, Nuno, gol É gol do Beira Mar, Ricardo Souza marca 19 minutos da segunda parte Ricardo Souza cumpriu o desejo de marcar a ex-equipa 1 a 1 para a equipa do Beira Mar Nuno tentou-se chegar mas foi um grande remate para arrancar dos outros É uma ex-equipção irreferência igual Do número 28, Beira Mar a colocar a bola juntinho, juntinho ao posto direito da baliza Nuno bem se tirou o guarda-redes do bloco do Porto sem posse de chegar à bola A bola está feita, ainda não está feito o empate Desmarcação perfeita de Ricardo Souza Não quero frente a frente com o guarda-redes E a diferença é que não falha O perio se faz com o guarda-redes do bloco do Porto sem posse de chegar à bola Ricardo Souza fez o 1-0 após o jogado de Juninho O passe é de Juninho, Petrolina Ricardo Sousa atira para o fundo da baliza Ricardo Sousa, sempre muito solicitado, começa a afinar a pontaria Depois de bola parada Beira Mar cresceu e Ricardo Sousa brilha de um pontapé livre Sousa com 4 dos 7 gols de Beira Mar na Superliga Ricardo Sousa brilha na área contrária Um cruzamento de remate, faz o primeiro da partida Ricardo Sousa brilha de um terceiro de ótica O passe é o primeiro da partida O passe é o primeiro da partida O passe é o primeiro da partida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda antes do intervalo do Eramar podia até ter-se adiantado que não fosse o ferro da baliza de Paulo Jorge salvar o gol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começou com o posto a salvar no Paulo Jorge. Ricardo Sousa foi o protagonista das duas bolas salvas o posto. Esta Ricardo Sousa não afastou exatamente como queria, mas afastou-me. A CIDADE NO BRASIL Já perto do fim da primeira parte, Ricardo Sousa quase marcada. Gilmar efetuou a defesa da tarde. É um livro bastante perigoso, Ricardo Sousa vai bater perigoso, a bola a passar perto da baliza de Moreira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL